Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Moisés Elias e nesse vídeo de hoje é um vídeo bem rápido de apenas um minuto, onde eu irei te ensinar o passo a passo para você estar excluindo a sua conta do iFood. É isso mesmo. Então eu quero pedir para você, antes de assistir esse vídeo, já deixa aquele like e se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? E não me deixe de seguir lá no Instagram, que é o Moisés Elias Pro. Gente, sem mais demora para não ficar longo o vídeo, vambora para o meu celular, que eu vou te mostrar a etapa passo a passo. Esse vídeo é para você que quer excluir a sua conta do iFood e não sabe como fazer. O processo é bem simples. Por que excluir? Porque hoje, se você tiver mais de uma conta no iFood e o teu celular tiver cadastrado a conta anterior, pode ser que não esteja aparecendo o cupom para você. Beleza? E o que eu sugiro é excluir a conta do iFood que você não usa. E para estar excluindo essa conta é bem fácil. Você vem aqui embaixo em perfil, tá vendo? Clicou em perfil, vai descendo aqui embaixo, tem a opção aqui ajuda. Tá vendo essa opção em ajuda? Clica na opção ajuda. Beleza, ao clicar na opção ajuda, vai carregar e vai descendo embaixo. Você vai vir aqui em privacidade e dados, tá vendo? Clicou em privacidade e dados e vem aqui e aperta. Ao clicar quer excluir minha conta, você confirma e pronto. Só a conta do iFood é excluída.